Bom dia Silvano. Bom dia Deus. Hoje tu trouxe uns garrotinhos aqui, não foi? Uns dois garrotinhos. Vamos olhar o preço deles? Bora. Esse maior Silvano, tá de quanto? Esse maior é R$ 2.200. R$ 2.200, né? Tá bom o preço. E esse menor? O menorzinho é R$ 1.800. Agora é ponto redado. Vou de aqui pra ver do outro lado, pra ver se é maior. Olha gente, esse maior é R$ 2.200, né? E o menor R$ 1.800, viu? Queremos só ligar pra Silvano. Silvano, deixa o teu telefone de novo, Silvano? É 8723-5117. Isso aí. Depois o pessoal liga pra você aí. Beleza. Valeu, sim. Boas vendas. 4GF. 4G da Lubody. 4GF. Agora é puro, só não tem resisto. Eu sei. Mas o resisto isso é besteira. Vamos aí pra gente, vai vender esse pote de Alô agora. É R$ 1.800, só não tem resisto. Isso aí. Mas é bom. É puro mesmo, isso aí. Quase puro. Não é puro bom não, mas é puro. É bom. Então tá bom, Alô. Valeu mesmo. Boas vendas, viu Alô? Muito obrigado. Valeu. Bom dia, Naldinho. Bom dia, minha joia. Tudo bom? Tudo bom. Aí você hoje tá vendendo os animais aqui, né? Eu sempre venho, trago uns bichinhos pra filha. Tem um tempo de um tratinho aí trago aqui pra filha. Sempre eu trago. Ô, Naldinho, aí me diga uma coisa. Aí tá de quanto o valor desse garrote aqui? Eu tô pedindo R$ 3.500 nessa parede de bezerro aí. Uma nuvilha, né? É a nuvilha e uma bezerro. Duas nuvilhas, né? Aí tu tá pedindo quanto mesmo nelas? R$ 3.500. Mais duas, né? Mais duas. Isso aí. Tu tem telefone decorado, Naldinho? Tem. Diz aí. Só não me lembro como é o número. O telefone eu tenho que estar no poço. Isso é resenheiro, Naldinho. Mas depois tu se lembra, tu me... Eu tô aqui, tu me posse aqui. Nunca me esqueci dos deles, meu. Mas o Nuno eu não me lembro. E tem um parão. Aqui, ó. Aí, Dinha. Você é figura... Pois, Naldinho. Valeu aí, viu? Eu vou, Vim. Beleza, manda sorte aí. Ô, Gida, é Naldinho de aliazar, viu? Que era um vaqueirão da cidade, viu? Valeu. Eita. Oi, Naldinho. Oi. Gente, pra ver esses vídeos, inscreva-se no canal Dinha Universo, viu? A filha tá começando agora. Tem um carro de carro já, cheio de animais. E aí, Birol. Tudo bom, Birol? Tudo bom, Naldinho. Beleza, né? Tudo lá, pai. Bom dia, Deraldo. Bom dia, Dinha. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. E esse carneirão, tá vendendo quanto? Rapaz, esse carneirão eu tô pedindo 700 neles. Viu? Esse carneiro bom, de raça, boa qualidade. É santinei com dó, filho. É santinei com dó? É, santinei com dó. Pra vender, pra reprodutor. Aí, é grande, né, ele? É grande. Tem 50 quilos, deixa lá. Tem, tem? Tem. Tem mesmo. O que ele aí tá já junhado, viu? Tô indo aí. Tá, já junhado. Tá, já junhado, né? É, já junhado mesmo. Ô, 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 Aderaldo, e o telefone decorado? O telefone, é... É 99 9616. Pronto. Querendo, você vai ligar pra Aderaldo, né? Você vai ligar pra mim, aí pronto. Manda abraço, né? É. Foi boa a venda, muito obrigado, viu, por a atenção. Valeu. Bom dia. Bom dia, irmão patrão. Como é teu nome? Laninho de Oliveira. Laninho de Oliveira, né? Isso. E esse gado tá vendendo de quanto? A partir de quanto? A partir de 3 mil aí, aí é pra vender barato. A partir de 3 mil, hein? Isso. Bom, eu vou dar uma olhada aqui, vou mostrando aqui, viu? Pode subir em cima pra olhar, não? Pode, pode. Ô, ô, Laninho. É Laninho, né? É. E o telefone decorado tu tem? Tem. Diz aí, Ló. 9172-3009. Pronto, agora eu vou mostrar ali em cima, viu? A partir de 3 mil, né? Isso. E o mascaro é quanto? 3,5 mil. 3,5 mil do mascaro, né? Só tem animal grande, viu? Ó, gente, só tem animal grande, viu? A partir de 3,5 mil. Tem vaca mojada aqui, tem tudo aqui. Tem tolo. O que é que é que é que é o vaca leiteiro, né? O que é que é que é que é que é que é o vaca leiteiro? Oi? Essa dentro da leiteira é essa? Dá pra ver daqui, não. Fechado de baixo. Fechado de baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.